Total, condição é boa, Emerson Carioca, pra fora, inacreditável, tava caído pro outro lado o Lucas Perri, Emerson Carioca, condição era legal, e que chance perde a portuguesa, veja só, ele ainda tinha até a opção do passe, mas daí não dá pra tocar, não pode perder o gol. Obrigado.